E aí galera, tá começando mais um programa Dê Tá Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília, com oito páginas no Facebook e Instagram. Estamos, graças a Deus, bombando. Quer saber onde eu tô? Esse cara é figura aqui no programa, né? Mas só depois da abertura, ó, uma abertura aí. Voltamos com o primeiro bloco do programa Dê Tá Na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde aqui na nossa TV Santa Cecília. Aproveitando que tá por aí, curte a página da Jeep. Qual é a página da Jeep? www.jipcolorado.com.br Olha a voz das mídias sociais. A voz do cara, aproveita aí, cara. Curte a nossa página também, programa Dê Tá Na Moral e tem também o motoca que é muito legal, dá uma fuçada aí que é bem legal, cara. Paulo, vamos falar do Jeep, já existe algum produto já do 018, o que você quer falar? É, esse carro a gente tá ainda, todos os modelos ainda 2017, né? Ainda, como se a gente estivesse no final do ano, né? São veículos 2017, tenho todas as opções de cor, versão, modelo, né? A gente tem uma sinalização mais pra setembro, outubro, que a linha 2018 chega, mas as alterações são muito pequenas. No Renegade, ela é praticamente inexistente, tá? O carro praticamente o mesmo. Inclusive, tá um estudo muito grande dentro da montadora pra... É, porque vamos mudar o carro. Vai mudar o que no carro? Não tem o que mudar no carro, porque o carro, ele tem todo o DNA, todo o espírito Jeep, né? A própria propaganda fala isso, né? Você tira a marca, você tira o 4x4, o espírito Jeep, ele tá embutido no carro. Então, é muito difícil você mexer num produto desse, né? Produto com tanta característica, com tanta personalidade. É difícil, né? E o Compass? Ah, o Compass é... Deixa eu ver no molhado. Falar desse carro é uma coisa, assim, impressionante, porque a gente tem uma satisfação 100% dos clientes que compram o carro. O carro é fantástico pelo que ele oferece, pela condição que o carro tem, condição comercial, preço do carro, pelos atributos do carro, pela tração, pelo acabamento do carro, pela segurança do carro. É impressionante a capacidade do carro. O carro, realmente, ele surpreende. Você vai andar no carro, você vai ver que o carro... Hoje eu vou andar. Hoje você vai andar. É um carro muito rígido, ao mesmo tempo ele é um carro confortável, ele é um carro firme. Então, ele conseguiu juntar os dois extremos, né? Quer dizer, é um carro firme, mas ele não é desconfortável, ele não é duro, né? É um carro que ele tem uma qualidade de acabamento que você não encontra nessa categoria, nessa faixa de preço, você não encontra outro produto. Então, é uma marca hoje, ela é muito antiga, é uma marca já de 76 anos, mas, ao mesmo tempo, é uma marca muito moderna hoje, né? Então, isso o cliente percebe quando ele tem contato com o produto. Aliás, nós vamos fazer um teste de dar, vamos mostrar para você hoje, o carro no sentido urbano, do dia a dia. Vamos ver mesmo o que ele está falando, o silêncio dentro do habitat, essas coisas. Mas, em setembro, já podemos falar, né? Já, já. Em setembro, tem poeira e lama, né? Em setembro, a gente vai fazer o primeiro passeio off-road da Colorado, aqui em Santos, tá? A gente vai lá para a Serra da Judéia. Então, a gente vai chamar clientes, quer dizer, o cliente vai realmente, ele vai com o carro dele, tá? O objetivo é esse mesmo, é ele ter o prazer de, junto com a família, junto com os filhos, a gente vai sair daqui, vai ter um café da manhã recepcionando, vai ter um briefing, a gente sai em um comboio, vai lá para a Serra da Judéia. Mas, colocar ele realmente no forno de estrada, para ver o que é você ter um jipe, né? Vamos para o teste de dar com a gente? Quer ir? Não, eu não posso. Você não pode? Não posso, mas tem uma pessoa... Então, eu vou. Não, você vai. Eu vou. Você vai. Eu vou e em setembro também. Não, com certeza. Então, não sai daí. Segundo bloco, vamos fazer um teste de dar, mostrar para você essa caranga no perímetro urbano. É isso aí. Porque em setembro teremos lama. Opa. Lama. Vamos botar com lama até o teto. Lama. Valeu. Segundo bloco, já, já. Obrigado, hein. O que acontece quando esses dois universos se juntam? Primeiro, Chapters Cruise e Santos Harley Davidson. Liberdade e Rock'n'Roll em alto mar. Participe do primeiro cruzeiro temático Harley Davidson do Brasil, de vinte e cinco a vinte e oito de novembro, no navio MSC Preciosa. Show com a banda Rose Rock. Garanta já sua cabine, vagas limitadas, vendas e reservas, viva Paris, ligue três, dois, dois, cinco, sete, sete, meia, zero. Mais informações da Santos Harley Davidson, três, dois, zero, dois, três mil. Primeiro, Chapters Cruise. Liberdade e rock'n'Roll em alto mar. Se for pilotar, não beba. Se for pilotar, não beba. 2018 já chegou na Acta. Lançamento novo Sportage 2018 a partir de sete e doze mil novecentos e noventa. Kia Cerato completo a partir de setenta e nove mil novecentos e noventa. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos, três, dois, dois, três, treze e cinquenta e três. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade pra você. Informações, ligue três, dois, dois, três, cinco, três, sete, cinco. Ou no WhatsApp 996234494. Se preferir, entre no site autênticavistorias.com.br e confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há cinco anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade zero quilômetro. Jeep Renegade 1.8 Sport 2017. Ena, Colorado. Motor 1.8 Evoflex. Stop Start. Versão Sport 1.8 a partir de R$ 77.990. Com taxa R$ 0,99. Venha fazer um test drive. Jeep Colorado. Rua da Constituição. A Madeira Mara é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mara você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. Telefone 3202-6700. A Madeira Mara... Telefone 3202-6700. A CIDADE NO BRASIL Nós estaremos na Noivas Fest, uma grande feira de noivas do litoral, nos dias 19 e 20 de agosto das 15h às 21h, na Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB em Santos. Não percam, adiantamos as condições especiais. Do dia 12 ao dia 20 de agosto. Entre em contato conosco e garanta sua data. Bruno Brunfilmes. Música Voltamos com o segundo bloco do programa Detar a Moral, todo sábado, 6h30 da tarde, aqui na sua TV Santa Cecília. Por falar em Cecília, é a Cecília que vai sair com a gente hoje, vou fazer o test drive que o Paulo tem nos prometido há algum tempo. Bom, vamos lá. Vamos lá, Cecília, o que você tem pra falar? Já vi que não precisa nem de chave aqui, né? Não, chave com sensor de presença. Então é só dar um clique aqui. Pé no freio. Pé no freio. Ó, é que chique, hein? Bora! Freio de estacionamento é elétrico por botão, já vai soltar sozinho se a gente tiver com portas fechadas, sinto atado. Ó, 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 freio liberado e nós vamos dar uma voltinha e testar o carro, né? Isso é tudo isso que o Paulo fala, né? Cecília, e o mercado, hein? Deu uma aquecida? Deu, deu sim. A Jeep veio com força total, né? Desde que inaugurou a fábrica em Pernambuco. É a segunda fábrica mais moderna que a gente tem hoje. É totalmente robotizada, com acabamentos perfeitos. É um barato, né? Eu gosto do mundo motor, né? E eu observo, assim, eu paro num semáforo, ou sinal, dependendo da cidade que você esteja vendo, que em Santos a gente fala semáforo. É a quantidade de carros da Jeep que a gente vê parada no semáforo agora é impressionante. Impressionante. A Jeep, ela era bem conhecida no Brasil, mas só com a linha de carros importados, né? Cherokee e tal. Exatamente. Onde o acesso ao público brasileiro era um pouco mais restrito. E aí ela resolveu entrar com toda a força no mercado, com o Renegade, que foi um carro que já explodiu no mercado brasileiro. Com a mesma qualidade que tem os veículos Cherokee, Grand Cherokee. Com o mesmo acabamento, refinamento, sofisticação. Mesmo itens de segurança. Só que numa linha de carros a partir de 70 mil. E aí foi onde o público brasileiro conseguiu conhecer o que é a Jeep. Uma coisa que o Paulo disse, eu já senti assim logo de cara. Não tem barulho do motor. Não tem. Esse carro tem 18... Eu estou escutando aqui o atrito do pneu no asfalto. Esse carro é um diesel e aí por isso vem aquele, né? Ah, o carro vai fazer barulho. Não. Você vai estar num carro com uma potência bacana, com um torque excelente, mas sem ruídos. Esse carro tem 18 pontos de isolamento acústico. Inclusive, quando a gente levanta ali o capô, dá pra gente ver esses isolamentos. Esse carro tem uma proteção bem especial pra passar dentro da água. Passa com 40 cm dentro da água, com maior tranquilidade. 40 cm, tranquilo. Tranquilo. Não vai mudar teu carro, não vai molhar, não vai ter aborrecimento. A gente sabe que aqui no Brasil as pistas são cada vez piores, mais esburacadas, tudo alaga, né? As lombadas não tem padrão. Então você tem que ter um carro preparado e resistente a esse tipo de solo. Aqui você vai ter na Jeep um carro com uma suspensão independente nas quatro rodas. Ô Paulo, vou te falar, cara. Você tá com uma vendedora aqui, cara, bem que você falou que ela estava preparada e ela estava. Parabéns, Cecília. A marca proporciona isso, né? Quando a gente tem um bom produto, acho que a gente só tem que atender bem o cliente que o produto se vende sozinho, né? E aí é o que a gente tem na marca da Jeep. Exatamente. Esse aqui é o diesel, a versão que a gente tá é 4x4 diesel. Você tem noção do consumo desse carro? Sim. A gente tem a medição pelo Inmetro, que fala entre 12 na cidade e até 16 na estrada. Mas a gente tem muitos clientes que fazem 19.1, inclusive fotografando. E lógico, você tem sistemas pra estar utilizando esse modo mais econômico, né? Utilizando um piloto automático, calibrando sempre os pneus, mantendo a revisão do seu carro em dia. Você tem uma noção de quantos que vendem a porcentagem? Ah, eu vendo 10 carros, 5... Olha, a gente, quando a Jeep lançou o Compass, ela lançou inclusive mais versões flex do que a diesel, porque ela entendia que o público brasileiro tinha uma necessidade maior do flex. Mas com a demanda que a gente vem vendendo, diesel cresceu muito. Primeiro porque hoje você pode ter um diesel num preço de um flex de qualquer concorrente. É verdade. Então quando o cliente ele vem, ele entende que a partir de 138 mil ele pode ter um carro 4x4 turbo diesel, que pode ser 4x2, que pode ser 4x4, que pode levar ele na neve, que pode levar ele na lama, que vai andar nadando de areia. Ele se encanta porque 138 é barato pra um carro com tanta tecnologia. Então a demanda do carro a diesel cresceu muito. Ter um carro silencioso, que as pessoas não queriam um carro diesel porque era barulhento. Antigamente, aqueles que... Hoje você tem um diesel super silencioso, um carro turbo, gostoso de dirigir. Esse carro ele trabalha turbo na baixa velocidade e na alta velocidade. A maioria dos carros hoje, turbo no Brasil, só trabalha na baixa velocidade de turbo. Então você tem aquele split na cidade, mas falta na estrada. Esse carro não. 100% turbo. 100% turbo, na alta velocidade e na baixa. Então você tem um carro a todo tempo turbo com essa potência, com essa máxima de potência o tempo inteiro. Então aumentou bastante a demanda do diesel. Olha pra cá, pra essa câmera aqui, ó. Paulo, rapaz, tá em boas mãos, hein? Venham conhecer, venham conhecer o diesel. Venham aqui na Jeep Colorado, na Rua Constituição. Procura a Cecília, que você vai estar em boas mãos. O que você perguntar do carro, ela sabe responder, cara. Tem muita coisa pra oferecer, muita coisa. Vem conhecer. Muito legal. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser, e ele há de querer. Valeu, galera. Tchau. Valeu, galera. Até a semana que vem. Se Deus quiser, ele há de querer. Valeu, tchau. Fui. É, a ideia dela é inteira o My House, né? Porque é só o My House o dela, né? Então vamos lá. 3, 2, 1... Vamos gravar? Tá gravando. 3, 2, 1... Bom, prometido o test drive, né? Do Jeep. Vai sair hoje, não? Tem que sair, né? Essa promessa tá antiga. Tá antiga, né? Tá igual o salto, né? Nossa, tá igual o salto. Sabe o que eu passei lá outro dia? Eu vi os caras pulando, eu falei, lembrei de você na hora, eu falei, eu vou pular nisso aí ainda. Você passou em Boituva? Você passou em Boituva? Do beetleva 2018 já chegou na Acta lançamento novo esporteis de 2018 a partir de 112.990. Quia serato completo a partir de 79.990. Consulte também a versão blindada. Kia Acta Motors em Santos 3223-1353. Segurança em vistorias e perícias cautelares para seu veículo só na Autêntica. Para comprar, vender ou transferir o veículo, você precisa da tranquilidade que só a Autêntica pode oferecer. E ainda está em todo o litoral. Santos, Mongaguá, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, São Vicente e Peruíbe. Autêntica Vistorias. Praticidade e qualidade pra você. Informações ligue 32235375 ou no WhatsApp. 996234494. Se preferir, entre no site. AutênticaVistorias.com.br. Confira nossos serviços. Grupo Conexão Ideal. Atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece aos seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Essa é a sua chance de sair com seu Renegade zero quilômetro. A Madeira Mara é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mara você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160 Santos. Telefone 3202-6700. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Piso Náutico Sintético mais real do mercado, com textura de madeira e várias tonalidades para melhor compor as combinações da sua embarcação. Informações 13 974133009. DeckBoot, seu barco bem vestido. Nós estaremos na Noivas Fest. Uma grande feira de noivas do litoral, nos dias 19 e 20 de agosto das 15 às 21 horas. Na Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB em Santos. Não percam, adiantamos as condições especiais. Do dia 12 ao dia 20 de agosto. Entre em contato conosco e garanta a sua data. Bruno Brunfilmes. Mais um parceiro aqui do nosso programa é a Elizabeth Vey. Ela é presidente do Comitê de Cores. Explica pra mim, Elizabeth, o que é ser presidente desse departamento que pra mim até então era desconhecido. Então, o Comitê é uma associação de indústrias que trabalham com cor em sua linha de produtos. Então, nós pesquisamos os comportamentos do mundo todo. Nós pesquisamos e trazemos pro Brasil. Abrasileiramos os produtos. Estudamos as tendências. Abrasileiramos as tendências. E dessas tendências saem as cores. Gente, é isso. My House traz pra você essa noite e durante o dia também, nas nossas reprises, novas ideias. Pra você que é arquiteto, decorador, gente da área e você que gosta também de saber das novas tendências. My House pra você. Cristina Campos desenvolveu o projeto de um dos meus clientes e parceiros, que é o Barroso, da Inge Plus. Obrigada pela tua presença no meu programa. Eu já queria te conhecer de longa data. Adoro os seus projetos. Sou sua fã de carteirinha. E me conta, o que aconteceu de você ser uma arquiteta e não, sei lá, uma estilista, uma design de moda, uma dentista, como diz o meu produtor? Olha, eu desde pequena gosto muito de desenhar. E sempre foi uma coisa assim que sempre eu gostei muito. Meu pai era engenheiro civil e eu sempre gostei da arquitetura. Queria fazer e realmente foi a profissão que eu segui. E já trabalho há mais de 20 anos em Santos. Quem quiser ver o meu trabalho pode estar acessando o meu site também. Qual que é o site? Meu site é www.criscampos.com.br Dá o endereço também do escritório? O meu escritório fica na rua São José, na rua São José Esquina, com a Pedro Lessa. É no número 38, sala 219. Telefone para contato? Estão todos convidados a dar uma passagem no meu escritório para conhecer um pouco do meu trabalho, né? E o telefone? É 3227-9059. Você está na profissão certa. Teus projetos são incríveis. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade de estar falando sobre minha profissão. É isso aí. Até mais. Eu estou aqui com o Paquito, que é o dono do restaurante. Um restaurante pontualíssimo. Eu tento te falar, eu sou apaixonada pela sua Lula. E me fala, você não há... Lula pelo meu povo. Também. E o povo também. Me fala, você não abre à noite. E como que junto, como formou essa parceria você com o Daniel, da Madeira Mar? O Daniel, primeiro que o Daniel, a gente é amigo de família. Quando a gente veio aqui para o restaurante, para esse ponto aqui, a Madeira Mar já existia. Então ele falou, porque a gente faz de vez em quando, faz uns eventos à noite. Mas assim, só para amigos, muito esporadicamente. E o Daniel me pediu se podia fazer. Eu falei, não, tudo bem. Faz para um amigo, faz para outro amigo. E aí formou essa parceria. Vamos ver se dá certo. Já deu certo. Sou sua amiga? Quero trazer umas 300 pessoas num casamento básico. Pode ser? Sou sua amiga? É minha amiga. Mas 300 pessoas não cabem aqui. Obrigada, Paquito. Obrigada pela tua presença no meu programa, viu? Um abraço e tudo bom. Obrigada a vocês. Márcia Amazonas e Leonel. De novo? De novo. A gente adorou, da outra vez, estamos aqui novamente. É que agora vem um outro fornecedor, que para a gente é bastante interessante. Que quem está oferecendo é a Fórmica, não é isso? Eu, por exemplo, vim porque eu preciso de algumas informações. Porque eu uso bastante, eu gosto do produto. Léo, de novo, né? É muito bom esse encontro, né? Dos profissionais. A gente adora, né? Primeiro que a gente encontra um monte de amigo, né? E aí a gente fala do que eles estão apresentando e fala um monte de outras coisas também. Mas isso que é bom, né? Porque a gente troca experiência. E como a Márcia falou, a Fórmica é uma empresa multinacional e, assim, que tem um produto de ponta, né? Então, para a gente, quando a gente pensa em revestimento de mobiliário, de marcenaria, a gente sempre pensa. A Fórmica é uma referência. Na verdade, a gente usa a palavra Fórmica para falar do revestimento que vai ser aplicado. É, do aminado melamínico. Na superfície dos móveis, né? Então, assim, estamos aguardando ansiosos aí o que vai ser apresentado para a gente. Aqui em Santos precisava de um parceiro forte, eu acho. E esse encontro é muito importante. Faz o convite para os seus amigos aqui de Santos, os parceiros, para virem no encontro. Nossos concorrentes, você quer dizer? Nossos concorrentes. É isso que você está querendo dizer. Então, eu trouxe como convidada a Valéria Cerápicos, que trabalha bastante aqui. E eu sei que ela usa bastante, ela usa horrível, mas ela utiliza bastante a Fórmica nos acabamentos. Porque ela faz projeto de móveis, faz projeto de divisórias. Eu, por exemplo, vou fazer uma pergunta hoje se eu posso revestir de Fórmica um painel de gesso. Olha que bacana. Gente, My House é isso. É você sabendo das novidades, das novas tendências e a Fórmica, né? Que no Brasil inteiro ela é reconhecida. Obrigada pela presença de vocês de novo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma